Veja como medir o tamanho da corrente para sua bike Encaixe a ponta da corrente no maior cog do K7 E encaixe na menor coroa, caso tenha mais de uma E sem passar pelo câmbio, leve a corrente ao encontro da outra ponta que está no super cog Agora vamos deixar uma sobra de 4 a 6 elos e cortar o resto da corrente Numa full suspension, vai ser de 5 a 6 elos Soma a hardtail de 4 a 5 elos Com um extrator de pino de corrente, retire a sobra E estale a corrente em definitivo, agora passando pelo câmbio como de praxe E para finalizar, faça conexão com o powerlink E é isso, a bike está pronta para o ride E se curtiu a dica, já me segue aí para ver muitas outras Tamo junto e de bike na montanha